Vou começar primeiro cumprimentando vocês, porque vocês estão aqui tirando o dia das férias de vocês para aprender um pouco mais. Isso realmente é muito motivador para quem pensa em educação brasileira, principalmente quem pensa em educação matemática. Eu sou o Bruno Holanda, gostaria de agradecer ao Kerley pelo convite de participar aqui da primeira edição desse programa, que tem tudo para ser um sucesso muito grande, pelo que a gente viu ontem, espero ver nos próximos dias também. Eu sou professor da UFG, mas por muito tempo eu fui treinador olímpico em diversas escolas, em treinamentos para competições internacionais, e naqueles momentos eu tive a oportunidade de treinar alunos desde os mais jovens, dos 10 anos até os mais avançados, 17, 18 anos, que estavam treinando para competições internacionais. E eu sempre achei muito difícil dar aula para os mais jovens, inclusive até mais difícil dar aula para os mais jovens do que para os que já estavam mais avançados, porque os mais jovens ainda estavam no momento inicial do seu aprendizado, então eles tinham pouco conhecimento teórico, prévio. Então, muitas das coisas que, problemas interessantes em Olimpíadas, exigem um certo conhecimento técnico também na matemática. Então, você tinha um dilema como atrair essas crianças para a matemática, de uma forma diferente do colégio, não adiantava fazer exatamente o que era feito na escola regular, porque isso eles já tinham, sem também pegar muito pesado na matemática. Afinal de contas, eles não tinham muitos pré-requisitos, então era sempre complicado para mim dar aula para esses níveis. Mas, por algum destino, alguma predestinação aí, eu acabei que pude elaborar um dos livros da coleção nova do IMPA, do Círculos Matemáticos da OBMEP, junto com um colega meu, o Ebiliano, lá de São Paulo, e o público direcionado a esse livro eram alunos de quinto e sexto ano. E o que eu vou trazer aqui para vocês, na verdade, é uma compilação de alguns dos capítulos desse meu livro, junto com o meu colega Emiliano. Certo? Bem, como eu falei para vocês, os pré-requisitos que um jovem tem de matemática são muito baixos. Eles ainda não tiveram contato, por exemplo, com equações, com proporções que estão começando a ver de forma muito superficial. Alguns deles também têm pouco contato com frações, então, geralmente, eles têm uma facilidade com números inteiros, mas com frações não têm tanta facilidade assim. Mas existem alguns problemas de Olimpíada em que o pré-requisito matemático-técnico é muito baixo. E não quer dizer que não sejam problemas desafiadores. Na palestra do Ed ontem, ele falou que uma das grandes motivações que você pode dar aos alunos são trazer problemas desafiadores. Tem muita gente que pensa que não, que o importante é sempre fazer coisas basiquinhas, para não desmotivar. Eu também acredito que tem muita gente que se desmotiva da escola porque a escola não é desafiadora o suficiente. Claro que você não vai trazer problemas de Olimpíada para todos, isso seria uma coisa à parte. Mas, para algumas pessoas, aqueles desafios extras são bem motivadores. E o que estou trazendo para vocês aqui hoje são exatamente esses desafios em que o pré-requisito matemático é muito baixo. Em particular, o que eu vou usar de matemática aqui é simplesmente paridade. Eu fiquei impressionado na primeira vez que eu dei aula para o nível 1, que são os mais novinhos, eles não sabiam nem o que era paridade. Eu falei, vamos falar sobre paridade. Eles disseram, o que é paridade? Aí eu perguntei, você sabe o que é um número par, um número ímpar? Aí ele, tá, eu sei. Então, isso é paridade, certo? Saber se o número é par ou ímpar é a paridade do número. É a qualidade do número ser par ou ímpar que vai determinar a paridade dele. Então, o que é um número par? Alguns dizem, ah, são os números terminados em 0, 2, 4, 6, 8, né? Não, na verdade, isso não é a paridade do número. Você não está determinando se ele é par ou ímpar. Isso é só um critério de divisibilidade por 2. Saber se ele é par ou ímpar, significa dizer se pegar um número inteiro, consegue dividir em duas partes iguais. Pronto. Isso é mais simples ainda do que dizer que o número é determinado em 0, 2, 4, 6 ou 8. Isso é só a consequência da definição, que é pegar o número inteiro e consegue dividir em duas partes. Então, isso que é a paridade. E o que você precisa saber de paridade? O que todo mundo sabe? As operações básicas, se você pegar um número par e somar com outro número par, o resultado disso aqui vai ser o número par também. Por quê? Porque se você pega duas quantidades, uma que você consegue dividir em dois grupos e outra que você consegue dividir em dois grupos iguais, se você junta essas quantidades, vai automaticamente dividir em dois grupos iguais. Você pode também analisar quando você soma um número par com um número ímpar. Quando você pega um número par e soma com um número ímpar, isso aqui vai dar um resultado número ímpar. Se você soma dois números ímpares, agora eu vou começar a resumir, isso aqui vai ser par. Se você pega um número par, multiplica por outro número par, isso aqui vai ser par. Pega um número par, multiplica por um número ímpar, vai ser par. Se pega um número ímpar, multiplica por um número ímpar, vai dar ímpar. Em geral, mesmo as crianças bem mais jovens, elas têm esse conhecimento. E é isso que a gente vai precisar para resolver as questões que estão aí na nossa lista. Então, o que eu vou fazer aqui com vocês? Eu vou mais ou menos apresentar uma aula minha, como eu faria com os mais jovens, só que com comentários, comentários para os professores. Como eu reagiria com determinadas situações. E vocês também podem colaborar, trazendo as dúvidas de vocês. Tipo, ah, se o aluno perguntasse isso, se o aluno agisse assim. Podem perguntar coisas bem estranhas, porque eu sei que os alunos mais jovens fazem coisas que são bem inesperadas para a gente. E uma coisa muito importante que a gente vai fazer aqui durante a aula, eu vou dar tempo para vocês pensarem. Por que isso é importante? Primeiro, eu dou tempo para os alunos pensarem. Uma aula em que você dá pouquíssimo tempo, um minuto ou menos, para os alunos pensarem em problemas desafiadores, não é aula produtiva. Porque o aluno vai ter aquela sensação de que ele não está resolvendo nada, então, porque ele não está entendendo nada, ele não é bom o suficiente. Quando, na verdade, só faltou tempo. E outra coisa também que é muito importante é que um bom professor de Olimpíada, ele precisa passar pelos mesmos fatores emocionais que um aluno também passa. Recentemente, eu vi uma reportagem de um professor que disse que todo ano faz o Enem para exatamente sentir o que os alunos passam naquele momento. Isso é fundamental. Então, eu achei a atitude louvável desse professor. E eu mesmo, assim, todo ano eu faço uma Olimpíada de Matemática. Todo ano eu pego uma prova, tento fazer, vejo como é que eu saio, vejo as frustrações, vejo onde eu errei, porque eu preciso sentir como os alunos se sentem diariamente. Isso é muito importante para você conseguir orientar melhor o comportamento dele. Então, vamos começar com a primeira questão. A primeira questão diz o seguinte, você tem um reino distante chamado Frutilândia, e nesse reino tem uma árvore mágica que possui 2.005 maçãs e 2.006 tomates. A palavra mágica aí foi escolhida a dedo, né? Nenhum aluno questionava por que uma árvore tem maçã e tomate, nem por que ela tem 2.005 maçãs e 2.006 tomates. É mágica e acabou, certo? Você entra no reino da fantasia e algumas dúvidas desaparecem. Todo dia um garoto sobe numa árvore e come duas frutas. Quando ele come duas frutas iguais, nasce um tomate. Quando ele come duas frutas diferentes, nasce uma maçã, certo? Então, se ele come dois tomates, nasce o quê? Dois tomates são iguais. Então, quando ele come duas frutas iguais, nasce um tomate. Se ele come duas maçãs, também vai nascer um tomate. Se ele come um tomate ou uma maçã, vai nascer uma maçã. Então, tirando isso, veja que o enunciado não fala nada sobre como ele vai fazer essas escolhas. Ele pode comer duas maçãs, dois tomates, certo? No outro dia pode comer um tomate ou uma maçã e assim sucessivamente. Mas, o que acontece? Sempre que ele come duas frutas, nasce uma. Então, o número total de frutas que tem lá na árvore diminui. Todo dia diminui. Então, vai diminuindo de quanto em quanto, de um em um. Tem algum momento, por mais que tenha muitas frutas nessa árvore, em algum momento só vai sobrar uma. A pergunta da questão é que fruta será essa? A primeira coisa que os alunos param para pensar é, pode ser um tomate ou uma maçã, mas, se ele pergunta que fruta será, a princípio só tem uma resposta. E, de fato, só tem uma resposta. Não importa o jeito que ele escolha as frutas, no final sempre vai sobrar o mesmo tipo de fruta. Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem. Enquanto isso, eu vou apagar o quadro para escrever a solução. E, de fato, só tem uma resposta. E, de fato, só tem uma resposta. Então, como a gente tem pouco tempo, é uma palestra. Alguém conseguiu já ter a resposta? Eu quero só uma resposta, por enquanto. Eu não quero justificativa. Hã? Um tomate. Alguém teve uma resposta diferente de tomate? Como é que você obteve essa resposta? Bom, porque, ainda que ele coma todos os tomates, ele comece pelos tomates, se ele come só tomate, sem misturar tudo, no final ele vai continuar com o tomate, certo? Um tomate e o restante... Exatamente. E, então, depois ele vai passar para as maçãs. Se ele comer só maçã, no final também só vai sobrar tomate. Aham. Certo? Ou, ainda que ele coma intercalado um tomate e uma maçã, ele vai restar sempre maçã para comer. E, quando restarem só as maçãs para comer, vai sobrar o tomate. Aham. Certo. Essa, geralmente, é a resposta que eu obtenho dos meus alunos. Dá um caso particular e diz, ah, faz isso, por mais que ele faça alguma coisa diferente, vai sempre sobrar isso aí. É uma resposta totalmente natural para o jovem que está ensinando ali no Ensino Fundamental 2. E, o que é que eu acho? Eu acho que está ok. Certo? Para esse nível, você não pode esperar muito além disso. Mas, também, é nosso dever ensinar técnicas de formalização das ideias. Então, qual a grande dificuldade desse problema? Muitos vão dizer, ah, é um tomate porque eu fiz isso, aquilo, por mais que ele faça alguma coisa diferente, sempre vai tomar um tomate. Tá, mas, como é que você justifica que, para qualquer situação, qualquer escolha, né, porque ele vai ter, se ele tem 2.005 maçãs e 2.006 tomates, quantos frutos ele tem no total? Eu tenho que fazer essas contas manualmente porque eu sou muito ruim de conta, tá? Então, 4.011 frutas, né, quantas operações ele vai ter que fazer? Quantos dias ele vai lá e tirar duas frutas? Até que sobre uma, né? Quantos dias ele vai? 4.010. 4.010, né? Então, ele vai lá, 4.010 dias. Aí, você vai tirando. Cada dia, no final, no final das contas, ele tira uma fruta. Tira uma fruta. Olha só, cada dia ele tira uma fruta. No final das contas, a operação de tirar duas frutas e ganhar outra pode ser resumida. Então, por exemplo, aqui você tem as três operações possíveis, né? Tira dois tomates, ganha um tomate. Tira duas maçãs, ganha um tomate. Tira um tomate e uma maçã, ganha uma maçã. Então, vamos ver aqui o que acontece com o número de tomates e o número de maçãs lá na árvore em cada uma dessas operações. Ou seja, apesar de a gente não estar com a cabeça muito focada na solução, vamos tentar melhorar a nossa interpretação do enunciado. Então, aqui, se eu como dois tomates e ganho um tomate, no líquido, digamos assim, o que eu estou fazendo, no final das contas, da árvore como um todo? Tirando um tomate. Então, eu estou tirando um tomate e estou fazendo o que com as maçãs? Inalteradas. Então, quando eu escolho essa operação, eu tiro um tomate e deixo as maçãs inalteradas, certo? Vamos tentar resumir agora essa segunda operação. Eu tiro duas maçãs e ganho um tomate. Então, o número de tomate, o que acontece com ele, no fundo? Ele aumenta a um. Então, o número de tomates aqui aumenta em um. E o número de maçãs? Diminui em dois. Agora, nessa terceira operação, né? Que como você pega duas frutas distintas, um tomate e uma maçã. O que acontece com o número de tomates aqui? Diminui um. E o número de maçãs? Nada. Então, vamos resumir agora a coluna com nossas próprias palavras, né? Quando eu faço qualquer operação, o que acontece com o número de tomates? Acontece duas coisas, né? Quais são essas duas opções? Ou ele cresce ou ele diminui. Cresce e diminui, agora vamos ser mais específicos. Ele cresce e diminui em um. Uma unidade. Ou ele sobe um ou ele diminui um. Agora, vamos fazer o resumo do que acontece com as maçãs. Sempre diminui em dois? Essa é a resposta? Sempre não. Em uma ocasião... É. Às vezes, diminui em dois. Às vezes, não acontece nada. Então, ó. Eu digo para o senhor, escreva todas as observações interessantes que vocês conseguem tirar a partir da análise do enunciado. A primeira conclusão interessante que a gente consegue tirar é o quê? O número de tomates... O número de tomates... O que acontece com eles? Ou aumenta-se... Ou é aumentado em uma unidade Ou é subtraído em uma unidade. Tá certo? Essa é a observação para a coluna dos tomates. Agora, vamos fazer a observação para a coluna das maçãs. O que acontece com a coluna das maçãs? Olhando as operações, o número de maçãs... O número de maçãs... Permanece o mesmo? É inalterado? Não é modificado? 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 Ou é subtraído em duas unidades. Então, até aqui, por mais que você não tenha respondido o que o programa está dizendo, você já encontrou fatos interessantes que resumem as operações do enunciado. Agora, vamos parar e pensar um pouco mais a respeito do que a gente encontrou. Então, veja que, por exemplo, eu dei um tempo em iniciar para vocês pensarem, depois a gente conversou um pouco, e depois eu dou um outro tempo para os alunos pensarem também sobre o que já foi feito. Então, a gente vai dando a resposta aos poucos. Porque é como se fossem dicas, você dá uma dica, mas uma dica de forma velada. Você faz com que os alunos pensem naquela direção, e a partir daí a gente continua para chegar onde a gente deve chegar no enunciado. Então, olhando para essas observações, aqui é a observação 1, observação 2. Na verdade, olhando para tudo o que a gente fez aqui, tudo o que está no quadro, pergunta, tem alguma informação que está lá no enunciado, que ainda não está no quadro, que eu ainda não coloquei aqui? Só as quantidades. O quê? As quantidades. As quantidades. Então, ainda não coloquei as informações todas no quadro. Resolver um problema de matemática é resolver um quebra-cabeça. É impossível você resolver o quebra-cabeça sem utilizar todas as peças. Então, tem uma peça, as peças são as informações dadas no enunciado. Então, tem uma peça que ainda não foi utilizada, que é o quê? Que inicialmente... Inicialmente, você tem quantas maçãs? 2.500 maçãs. E quantos tomates? 2.600. 2.500. E 6 tomates. Agora, vamos lá. O que você tem que fazer? Você tem que juntar o quebra-cabeça, certo? Tem aqui as informações, resumidas com outro ponto de vista. Aqui a informação do enunciado que a gente não utilizou. Então, a gente tem que juntar essa informação com essa, de alguma maneira, para responder a pergunta. Qual é a pergunta? Restará apenas uma fruta no final desse processo. Que fruta será essa? Então, olhando para cá e olhando para essas duas informações, que foi o que a gente obteve, tá? Dessa análise aqui das operações. O que vocês acham? O que você tem que fazer? Então, a gente tem aquelas informações, que são as informações que estão enunciadas. Nós estamos tentando entender melhor, profundamente, o enunciado. Então, a gente tem aquelas informações que as maçãs são 2005, os tomates são 2006, e que sempre o número de tomates ou aumenta um, ou subtrai um, e as maçãs ou ficam inalteradas, ou subtrai dois. Só um segundo. Não, ela está tímida. Ela ou aumenta a humanidade ou diminuída a humanidade, então, a paridade vai ficar trocando. O que vai ficar trocando? A paridade. Mas de que, especificamente? Não, a maçã, é o do tomate, desculpa. Do tomate, né? O tomate vai ficar trocando. Agora, a maçã, como diminui dois, na verdade, aumenta dois, né? Como aumenta dois, diminui dois, ela nunca vai mudar. Exatamente. Só que o que eu pensei, o que eu falei, então não faz sentido, porque, tipo, quando o final fica um zero, é um ímpar e um par. Então, no caso, é o que eu estava falando, que eu acho que... Já está, eu acho que você resolveu, mas não está confiante, mas está resolvido. Mas isso, você falou assim, eu não consigo falar. É timidez, mas às vezes a pessoa, por exemplo, no caso, no seu caso eu sei que é timidez, mas no caso do aluno, é porque ele não tem experiência, né? E aí, o que você tem que fazer? É isso mesmo, você tem que forçar os alunos, forçar não, convidá-los a argumentar, né? Eu acho que uma das coisas que é muito diferente da matemática regular, da matemática olímpica, é essa coisa de argumentar. A gente acha muito mais importante a argumentação dele, do aluno, do que realmente a parte matemática operacional, né? A parte matemática operacional, a gente sabe que ele sabe, ou então, às vezes não, às vezes não sabe mesmo, como eu não sou muito bom em fazer a operação matemática. Mas a argumentação é muito importante, né? E a argumentação, ela é para a sua vida, né? Você, um dia, vai trabalhar em alguma empresa, você vai precisar defender pontos de vista, você vai ser, sei lá, um funcionário público, você vai ter que defender um novo projeto para outras pessoas. Então, você precisa ter essa capacidade de argumentação boa. Então, é isso aqui que a gente tenta desenvolver na Unipide Matemática. Então, olha só o que ela estava dizendo, vou resumir o que ela disse, né? Ela disse, olha só, observando ali esse padrão, né? O tomate ou subtrai um, soma um? Então, por exemplo, ele começa em 2006. Então, de repente, subtrai um, vai para quanto? 2005. Depois, subtrai outro, vai para 2004. Soma um, vai para 2005. Então, 2004, 2005, tá? Então, o que está acontecendo? Como ela falou, a paridade está sempre mudando. O número de tomate começa a ser ímpar, mas na próxima operação ele já pode ser par. Mas vamos ver o que acontece com as maçãs. As maçãs só têm duas opções. Ou ela permanece a mesma, ou ela é subtraída em 2. Então, começou o que a maçã? A maçã começou ímpar. Então, digamos que você faz essa primeira operação. Se você faz essa primeira operação, o número de maçãs continua 2005. Se você depois realizar essa segunda observação, o número de maçãs vai ser o quê? Vai ser 2005 menos 2, 2003, que continua ímpar. Você sempre pega o número ímpar, que é a quantidade de maçãs, e subtrai zero, ou seja, não faz nada, ou subtrai dois. Se subtrai zero ou subtrai dois, significa o quê? Que a paridade, né? Eu tenho um pouco o quadro, né? Vou ter que ir para lá. Então, a paridade da quantidade de maçãs é sempre ímpar. É sempre ímpar, porque começa a ímpar e você não faz nada ou subtrai dois, que continua sendo o número ímpar. Tá. Então, isso aqui, muito, muito, muito importante, né? A gente vai destacar isso aqui. É esse argumento aqui que vai dar o checkmate no enunciado. O número de maçãs é sempre ímpar. No final, tem que sobrar quantas frutas? Uma. Aí eu pergunto, essa fruta pode ser um tomate? Por que não? Porque o número de tomates é par. O número de tomates é par? É, o número de 6 tomates ali, ó. Foi inunciado. Mas o número de tomates pode mudar. Sim, sim. Pode ficar ímpar, pá, ímpar, pá. Mas a maçã tem que ser ímpar. A maçã tem que ser ímpar. Se eu tiver só um tomate, quantas maçãs eu vou ter? Se eu só tenho uma fruta. Se eu só tenho um tomate e só tenho uma fruta, o número de maçãs vai ser? Zero. Zero é par ou ímpar? Par. Então, pergunto. O número de maçãs pode ser zero? Por que não pode ser zero? Porque não pode ser par. Então, como o número de maçãs é sempre ímpar, o número de maçãs, vamos reescrever isso aqui, nunca é par. Só que o zero é par. Se o número de maçãs nunca é par e o zero é par, significa que o número de maçãs nunca é zero. Então, consequentemente, a fruta que sobra é o quê? A fruta que sobra... sobra é maçã. Beleza? Então, esse aqui, o que é? É o primeiro problema da aula. Então, o primeiro problema da aula, os alunos têm aquele choque de realidade. Não, estamos vendo uma coisa nova. Primeira coisa nova. Então, dificilmente... Claro que tem uns alunos muito inteligentes, eles vão dar uma argumentação muito boa, muito próximo do que é isso. Mas, em geral, eles ficam um pouco perdidos porque o primeiro contato deles é natural. Fala. Eu fiz de um jeito, eu não sei se daria certo. É. Foi um jeito assim, meio carinho. Você quer falar? É porque senão o pessoal da internet não te escuta. Tá bom. Então, eu fiz de um jeito assim, meio louco. Primeiro, eu peguei o número par, que era o tomate, e dividi por dois, que deu o resultado de 1.003, sobrou zero. E depois eu usei a maçã. E a maçã eu dividi por dois, deu 102 e sobrou um. Foi isso que me chegou à conclusão que era a maçã. Eu usei, foi o cálculo. Mas, assim, eu não sei se seria um bom caminho. Não, então, o que é importante a gente ficar é o seguinte. Existe a intuição e existe a formalização da ideia. A intuição o que é? A primeira tentativa, quando pega um enunciado, um problema, e tenta resolver. Sempre, todo mundo, qualquer pessoa que vai pensar um problema na matemática, tem que começar pela intuição. Tem que começar por algum lugar. Melhor do que ficar olhando para o papel e não fazer nada. Então, você pega a intuição, essa intuição sua o que é? Ela está dizendo o seguinte. Primeiro, você pega todas as maçãs, certo? Junta todas elas e transforma todas elas em tomates. Vai ficar o quê? Digamos, você tem aqui, 2005 maçãs, não é isso? Se você pegar duas maçãs, duas, 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 duas maçãs, primeiro que não dá para formar parzinhos, né? Porque 2005 é... É o número ímpar. É o número ímpar, né? Então, 2005 divide por 2 vai dar o quê? 102 e vai sobrar 1. 1.002. É 1.002, 1.002, perdão, vai sobrar 1. Vai sobrar 1. Ou seja, são 1.002 parzinhos de maçãs e sobra 1 maçã. Sim, sim. Então, se você pegar essas 1.002 parzinhos e transformar todas elas em tomates, então, no final das contas, você vai ficar com 1 maçã e vão aparecer 1.002 tomates, né? Novos, que não estavam lá. Mais esses 2.006, então você vai ficar com 3.008 tomates. Certo? Aí, o que você vai fazer agora, né? Deixa eu lembrar o que vocês dizem. Aí você pega 1 maçã e 1 tomate sempre, é isso, né? Pode ser? Se você pega 1 tomate e 1 maçã, é como se você estivesse desaparecendo os tomates, né? Então, depois de um certo tempo, vai ficar só 1 maçã. Só que o que é isso? Isso aqui é só um dos possíveis caminhos, né? Que vai sobrar 1 maçã no final. Mas o que a gente quer é um argumento que explique o porquê, não importa o caminho que você escolha. Você sempre sobra uma maçã. Então, o meu argumento foi o seguinte, foi a questão da paridade. Porque como o número de maçãs era um número ímpar, sempre vai sobrar 1, né? Isso daí já está muito claro. E já o de tomate não vai sobrar nada, vai dar zero. Esse foi o meu argumento. Não, não está certo. Você só está complementando o argumento de sobrar uma maçã. Isso. Não está certo. Você está fazendo a mais do que é o suficiente para explicar a argumentação. Isso não está errado porque o excesso não vai prejudicar o seu argumento. Está certo? Essa acho que era a sua dúvida, não é isso? Então, o que a gente vai fazer agora, o ideal é, você sempre tenta colocar problemas que usam ideias parecidas juntas, para os alunos começarem a se acostumar com aquela ideia, e começarem a internalizar, acharem natural e realmente resolver problemas desafiadores, porque ele já teve contato com outros problemas desafiadores que usam ideias parecidas. Então, a próxima questão, que também usa essa ideia de paridade, é o quê? É um jogo. Então, como vocês vão perceber aqui, em diversos momentos eu uso jogos para exatamente dar um certo dinamismo na aula. Os alunos, principalmente mais jovens, eles gostam muito de fazer jogos. aí tem esse jogo aí que é o seguinte, um jogo que consiste de nove botões luminosos, verde e amarelo, dispostos da seguinte forma. Então, você tem nove botões aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, estão todos numerados. E aí, é tipo um joguinho de aplicativo celular, você vai apertando alguns dos botões e coisas que vão acontecendo. Quando você aperta o botão número, deixa eu ver aqui, né? Apertando o botão do centro, troca a cor de todos os seus vizinhos, menos a dele. Então, por exemplo, você aperta ali o 5, vai trocar a cor do 1, do 2, do 3, do 6, do 9, do 8, do 7 e do 4. O que era verde fica amarelo, o que era amarelo fica verde. Se você toca um botão ali do canto do retângulo, né? Tipo, um dos vértices do retângulo, 1, 3, o 9 ou o 7, muda a cor dele e dos seus três vizinhos. Certo? Se você aperta um botão de borda, né? O 2, o 6, o 8 ou o 4, muda a cor dele e dos seus cinco vizinhos. Então, deu para entender? Então, é tipo um joguinho de aplicativo mesmo, tá? Uma vez, quando eu estava dando aula, eu fiz um aplicativo que simula isso daí, tá? E aí eu potei no quadro e a pessoa apertava o botão e realmente acontecia o que deveria acontecer, né? E ele diz o seguinte, inicialmente, todos os botões são verdes. A pergunta é, é possível você ser esperto, tá? Ficar clicando os botões e transformar todos eles em amarelo? O que você pode fazer é, por exemplo, pegar nove moedas, tá? Colocar em cima de uma mesa e apertar uma moeda significa virar a moeda, né? Então, o que era cara fica coroa, o que era coroa fica cara, tá? E aí o jogo é a mesma. Imagina que você comece todas as caras, é possível ficar todas as coroas. Deu para entender? Então, veja que essa questão, aparentemente, não tem nada a ver com aquela primeira questão da maçã. Mas ela tem uma coisa que é muito semelhante. É um processo, tá? Então, a maçã, você tem um processo, tirar duas frutas e ganhar outra, tirar duas frutas e ganhar outra. Então, você tem um processo de apertar botões. Aí você tem uma situação inicial e você quer saber a situação final, sem saber o que aconteceu no meio do caminho. Então, a filosofia das duas questões é a mesma, apesar de estarem em contextos completamente diferentes. E aí Amém. 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 E aí, algum palpite? Eu não estou perguntando a resposta, estou perguntando o palpite. Eu acho que não. Acho que não. Você precisa ficar? Não, se você quiser ficar, sinta à vontade. Bom, eu acho que não, porque o que eu pensei, se a gente apertar um dos botões do canto... Vamos devagar, porque eu quero te acompanhar. Ah, tá bom, desculpa. Então, o que você chamou de plano do canto? Isso, os que estão lá... Vamos dar nome, que fica mais fácil para a gente conversar, né? Isso. Cinco, seis, sete, oito e nove. Tá. Então, se a gente apertar os botões um, três, sete ou nove... Um, três, sete ou nove... Quatro botões vão ser trocados de cor. Quatro botões... Se a gente apertar os botões... Se a gente apertar os botões dois, quatro, seis ou oito... Quase... De cor. E se a gente apertar o botão cinco, oito botões mudam de cor. Todo mundo viu a argumentação dele até aí, ó. Aqui, mudam quatro botões de cor. Aqui, mudam seis botões. Aqui, mudam oito botões. Quer continuar? É, aí a minha conclusão foi que, justamente do exemplo anterior, a paridade não vai mudar. A gente tem uma quantidade ímpar de botões, são nove, né? São nove botões, inicialmente, né? Isso. E que são o quê? São nove botões o quê? Inicialmente começam... Verdes. São nove botões verdes. Né? E aí? E aí, para a gente conseguir fazer com que todos se tornem amarelos, a gente tinha que encontrar alguma forma de fazer com que uma quantidade ímpar de botões fosse alterada. Só que isso é impossível de acordo com a configuração, né? Exatamente. Vocês entenderam a argumentação dele? Então, ó. Você começa com nove botões verdes. Né? Digam assim, ó. Verde, né? Verde, 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 verde. Verde, 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 verde. Algo que acontece com o número de verdes quando você aperta, por exemplo, o botão nove. Vai mudar de cor esse aqui, né? Vai para amarelo. Esse aqui vai para amarelo. Amarelo, amarelo, amarelo. O que foi que aconteceu? O número de botões verdes diminuiu em quanto? Em quatro. Em quatro, né? Antes você tinha nove verdes e agora você tem nove menos quatro, cinco. Certo? E aí, digamos que... Vamos fazer mais um teste, né? Digamos que agora você apertou esse daqui. Depois que você apertou esse daqui, esse aqui vai ficar amarelo, amarelo. Esse aqui? Verde. Verde, 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 amarelo e aqui amarelo. Então, vamos lá. A gente começou com cinco, começou com nove, depois foi para cinco, agora tem quantos verdes? Vamos contar. Um, dois, três verdes. Ou seja, perdeu quantos daqui para cá? Dois. Dois. Por quê? Porque como você está alterando o número par de botões, automaticamente o número de botões, de alterações nos botões verdes vai ser par também. Por quê? Porque o que era verde vai ficar amarelo e o que era amarelo vai ficar verde. Então, o número de botões verdes, ele é sempre ou subtraído em um número par ou ele é acrescentado em um número par. Ou seja, a paridade, vamos até aproveitar ali, a paridade da quantidade de botões verdes é sempre ímpar. Se é sempre ímpar, significa que nunca é par. Mas ele está pedindo o quê? Ele está pedindo no final que fiquem todos amarelos, não é isso? Se são todos amarelos, são quantos verdes? Nenhum. Zero, não é nenhum. Que zero é par. Então, não dá para ser todos amarelos. Deu para pegar a ideia? Então, veja, é um problema de contexto totalmente diferente, mas que a argumentação é muito próxima. E é isso que os alunos começam a perceber, que a mesma ideia pode ser aplicada em contextos completamente distintos. E aí, isso que dá, começa a dar mais motivação na hora deles pensarem nas provas. Porque por mais que ele pegue um contexto completamente diferente, ele pode ainda tentar usar alguma ideia que ele conheça. Certo? Vamos pegar o próximo. Vocês vão perceber que vai ficando mais fácil, apesar dos problemas estarem mais difíceis. Por quê? Porque você está começando a se acostumar com as ideias. Tá bom? Então, o próximo problema é o seguinte. Esse problema 2 já caiu na Olimpíada, acho que na OBM, de muito antigamente. E esse problema 3 caiu na Olimpíada do Leningrado, que é a atual São Petersburgo, lá na Rússia. Só que naquela época ainda era Leningrado, então a gente deixa Leningrado, certo? Paulo comprou um caderno de 96 folhas. São aquelas histórias que só existem na matemática, né? Mas tudo bem. Paulo comprou um caderno de 96 folhas. Até aí tudo bem. Com páginas enumeradas de 1 a 192. Deu para entender por que é de 1 a 192, né? Porque uma folha tem duas páginas, tá? Então, tem certas coisas que exigem um certo conhecimento de vida, né? Mas que não é nada muito incomum, não. Nicolas arrancou 25 folhas aleatórias, né? Então, a Paulo tinha um irmãozinho chamado Nicolas. Isso é normal, tá? Ele foi lá e arrancou 25 folhas aleatórias, tá? Do caderno dela. E aí, isso que é incomum, certo? Ele somou todos os 90 números escritos nessas folhas, certo? Então, ele arrancou 45 folhas. Então, cada folha tem dois números, um de um lado e do outro. Então, você tem 90 números. Ele somou todos esses números. A pergunta é, é possível que seja, essa soma, né? Seja 1990? Outra coisa clássica de Olimpíada, né? Fazer uma questão com o ano da prova. Então, possivelmente, não. Eu digo quase 100% de certeza que alguma Olimpíada, de algum lugar do mundo, esse ano vai ter o 2020, certo? De alguma forma vai aparecer. Obrigado. 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 E aí, alguma ideia? Ideia. Não quero solução. Ideia só. Somente ideia. A minha ideia. A minha ideia. Não, se você quer falar a resposta, fala. Mas, antes de falar a resposta, fala a ideia, tá? Tá, eu acho. É, a ideia que você está querendo dizer é o raciocínio? É, o raciocínio. Se ele arranca uma folha, ele vai somar os dois números dessa folha. Isso. Tem uma folha e tem dois números lá, né? Isso. Certo. E aí, provavelmente, o número da folha da frente é ímpar e o número da folha do verso é par. Isso. Isso é um conhecimento de vida, né? Quando você pega um livro, tem um lado que é ímpar e o lado é par, porque está na sequência. Isso. E aí, ao somar esses dois números, como um é ímpar e o outro é par, a soma é ímpar. Então, você tem aqui. Uma folha tem dois números, um par e outro ímpar. Eu estou escrevendo do jeito que um aluno de jovem iria escrever, tá? Bem bagunçado, mas que o importante é que as ideias estejam escritas. Então, é muito difícil exigir uma caligrafia perfeita, mas de um aluno tão jovem. E também uma estrutura linguística de adulto. Mas, o importante é que se tiver a ideia, uma estrutura de ideia, já é o suficiente para você considerar como completamente válido a ideia daquele aluno, tá certo? Então, pode continuar. Aí, a soma desses dois números é ímpar. A soma dos números... dos números vai ser ímpar, né? Foi o que a gente viu aqui no começo da aula. Quando você pega o número par, o número ímpar, você tem um... A soma vai dar um número ímpar, né? Pronto. Isso é muito importante. Por mais que o aluno tenha percebido só até aí, já é um grande mérito dele, tá? Porque ele está percebendo um padrão que existe na situação do problema, tá? Pode continuar. E aí, isso acontece nas 25 folhas. A soma da frente com o verso é ímpar. Então, você tem 25 folhas, né? Em cada uma das 25 folhas, você tem dois números, você vai somar esses dois números. Veja que você não sabe que números são esses. Mas você sabe alguma coisa sobre eles, né? Você sabe que esses 25 folhas têm dois números que você vai somar. Essa soma vai gerar um número ímpar. Então, se eu tenho 25 folhas, eu vou ter um total de 25 números... Números não, somas, né? Porque aqui você já está somando. 25 somas ímpares, né? Pronto. Quer mais para concluir? E aí, eu somar essas 25 somas... Exatamente. Como você vai ter 25 números ímpares somados, você vai ter ímpar mais ímpar mais ímpar mais ímpar 25 vezes. Então, você vai ter ímpar mais ímpar mais ímpar 25 vezes, não é isso? Então, você pega esses dois ímpares aqui, soma... Dá um ímpar. Os outros dois, dá pá. Dá pá, dá pá, dá pá. Dá um monte de pá, mais o ímpar que vai dar... Ímpar. Ímpar. E aí, como 1990 é pá, é impossível que dê 1990. Tá certo? Então, veja que parece que está ficando mais natural a argumentação de paridade. E o mais importante é, são contextos completamente diferentes que usam simplesmente a ideia de você pensar em paridade. Tá certo? Então, olha só, a gente resolveu aqui umas três questões, uns três problemas em praticamente uma hora. Se fosse uma aula regular do colégio, três questões seriam resolvidas em talvez dez minutos. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer profundidade. Então, não é quantidade de problemas. Nós queremos que os nossos alunos entendam profundamente o enunciado e consigam construir uma argumentação adequada. Adequada. Não precisa ser perfeito. Adequada. Tá certo? Então, o ritmo é diferente, mas a profundidade também é maior. Você compensa o ritmo com a profundidade. Uma aula dessa, em geral, tá? Eu faria mais umas três ou quatro questões, mas seria uma aula de duas horas. falando sobre o mesmo tópico para a idade. Só como é que a gente tem uma hora apenas, né? Eu vou dar um salto aí, tá? Vou partir para algumas das questões que são mais difíceis, tá? Só que também são mais interessantes. A gente vai ter um intervalo, e esse intervalo a gente vai lanchar, mas vocês também vão discutir um pouco sobre essa questão, tá? Então, nessa questão eu vou precisar de voluntários, tá? Pelo menos seis voluntários, tá? E eu sou muito, sou uma pessoa muito engajada com o ensino, então eu vou subornar vocês a participarem aqui. Eu também suborno meus alunos, tá? Eu dou lanche para eles participarem, para eles... Não tem problema não, tá? Esses pequenos subornos aí são para o bem. Então, ó, quem participar dessa dinâmica, eu vou estar sorteando aqui um livro, certo? O meu livro que eu falei aqui no início da aula, do meu livro com o Emiliano, tá? Mas quem não ganhar, porque vai ser sorteio, não fique chateado, tem para vender lá na SBM, tá certo? Aqui embaixo, tá? Já vou pegar uma comissão lá do rapaz da SBM, certo? Então, como é que é? Primeiro eu vou explicar a situação, e depois eu vou pedir para vocês virem aqui... Vocês não precisam pensar nada, é só participar para exemplificar o que vai acontecer. É um jogo, certo? Não é um jogo muito legal, certo? Porque os prisioneiros vão morrer, estão correndo risco de vida, mas faz parte... A dramacidade faz parte, tá? Do problema, tá? Então, como é que é a situação? Você tem 10 prisioneiros, quem está no material é o problema número 13. Deixa eu colocar aqui no slide, para vocês poderem ir acompanhando com mais... Facilidade. Então, tá aí, a questão número 13. Tem uma situação em que você tem 10 prisioneiros trancados em uma cela. Então, já começou bem dramático, né? Está todo mundo trancado lá. Só que eles podem conversar entre eles. Isso é feito... Eles têm essa liberdade. E eles vão passar por um processo de execução. Só que o carrasco deles é um cara meio sádico, né? Então, eles vão fazer um jogo com esses prisioneiros, tá? E o jogo consiste na seguinte situação. Ele vai colocar chapéus na cabeça de cada um dos... dos... dos prisioneiros, né? Então, primeira coisa. Ele vai colocar os prisioneiros em fila indiana, tá? Então, vocês podem ver aqui a minha figurinha muito bem desenhada, tá? Dá para ver que... Deu para entender porque eu virei professor matemática e não desenhista, tá? Até no computador sou péssimo para desenhar. Ele vai colocar os prisioneiros em fila indiana, tá? Essa informação eles sabem. Eles sabem que eles vão ser colocados em fila indiana. Mas eles não sabem que hora eles vão ficar na fila. Quem vai decidir é isso aí, é o carrasco no dia. Aí, depois que eles estão em fila indiana, não pode olhar para trás. Olhou para trás e morreu, certo? Não se esqueça que o cara é carrasco. E aí, ele vai colocar chapéus na cabeça de cada um desses... desses dez prisioneiros, certo? E aí, esses chapéus vão ser de duas cores. Ou preto ou branco. O que vai acontecer? Ninguém vai conseguir ver a cor do seu próprio chapéu. Nem de quem está atrás dele na fila. Só vai conseguir ver a cor do chapéu de quem está na frente. Certo? Aí, o que vai acontecer? O carrasco vai lá e vai perguntar assim, para o último da fila. Isso eles também sabem. Eles sabem que o carrasco vai começar do último até o primeiro. Você vai perguntar para o último. Qual é a cor do seu chapéu? Aí, ele vai dizer. Se ele acertar, está vivo. Certo? Vai embora. Vai ser feliz com essa borboleta. Está certo? Se ele errar, morre. Na hora. E aí, ele leva um tiro. Dramático total. Leva um tiro e todo mundo sabe que ele morreu. Certo? Aí, vai perguntar para o penúltimo. Qual é a cor do seu chapéu? Se ele acertar, ele vive. Vai caçar a borboleta dele lá. Feliz a vida. Mas, se ele errar, leva um tiro e morre. Está certo? Então, isso vai acontecer amanhã. Então, os prisioneiros podem pensar em alguma estratégia mirabolante aí, para tentar salvar o máximo de número de pessoas desse grupo. Está certo? Então, lembre o seguinte. Eles não sabem em que ordem eles vão ficar na fila. Eles não sabem em que chapéu vão ser escolhidos para eles. Eles não sabem em quantos chapéus vão ser de cada tipo. Eles só sabem que vão ficar em uma fila que vai ser do último para o primeiro e sempre que alguém errar, leva um tiro. Pronto. A pergunta é, será que existe uma estratégia para salvar muita gente? Salvar um, dois? Vocês têm que pensar em uma estratégia que salve a máxima quantidade de pessoas possível. Então, é um problema que eu vou dar para vocês que é aberto. Eu não estou querendo saber qual é exatamente a melhor estratégia. Eu quero que vocês pensem na melhor estratégia possível para vocês. Então, como é um problema que tem muita informação, eu sempre gosto de pegar os alunos, vem aqui para frente, vamos fazer um simulado disso daí. Então, eu vou precisar de seis voluntários. Tem dois voluntários aqui que eu já paguei o suborno antes. Então, eles vão ter que vir de forma não voluntária. Eu acho que vocês não têm que ficar aqui para a câmera conseguir gravar vocês. Vila indiana. Câmera. Assim fica bom? Seis pessoas só. Acho que é melhor o diagonal aqui, né? Pronto. Ainda bem que o Carrasco não é paciente quando os prisioneiros têm que... Pode ir lá para frente, ó. É, precisa de mais um, por favor. Vai ganhar um prêmio. O Câmara não pode vir, infelizmente. Eu sei que ele está doido para participar, mas... Coitado. Ó, vocês não sabem, vocês não podem olhar para trás, tá? Olhou para trás e morreu, certo? Então, eu vou colocar chapéus na cabeça de vocês aqui. Vou colocar de forma aleatória. Depois vocês vão ver no vídeo a vergonha que eu estou passando, tá? Como é que é? Então, ninguém está vendo o que está atrás, né? Mas consegue ver o chapéu que está na pessoa da frente. Pronto. Todo mundo consegue ver o chapéu que está na frente, não consegue? Então, ó, aí eu pergunto para você. Qual a cor do seu chapéu? Verde. Então, viveu, porque ela acertou o chapéu D. Qual a cor do seu chapéu? Verde e morreu. Porque não é verde. Ah, desculpa. É porque era preto e branco, né? Só que quando eu fui comprar, os chapéus não tinham preto e branco. Mas o velho que ele falou verde e o que? Assim é, eu também. Porque você é a única que não está vendo nada, né? Não, são verde e amarelo. São verde e amarelo. Tá, qual a cor do seu chapéu? Amarelo. Errou, me errou eu também. Então, já morreram dois, ó. Quanto seu chapéu? Amarelo. Acertou. Viveu. Então, morreu dois e viveu dois, né? Qual a cor do seu chapéu? Amarelo. Morreu. Já a cor do seu chapéu? Amarelo. Viveu. Então, meu aleatório aí, sobreviveram quantos? Três. Três. É de se prever, né? Porque vocês estão chutando. Então, é de se prever que metade acerta e metade erra. Mas porque vocês não combinaram nenhuma estratégia antes, tá? Para dizer cores e acertar, tá? Para que a máxima quantidade de pessoas sobreviva a esse experimento maluco aí. Então, o que eu quero que vocês façam agora no intervalo é, pensem em nenhuma estratégia, tá? Que consiga salvar a máxima quantidade de pessoas possível. E a quantidade de chapéus? Preços é igual à quantidade de chapéus? Não. Vocês não sabem. Também não sabem. A dinâmica é importante porque dá para tirar algumas dúvidas, assim. Não, vocês não sabem quantos chapéus vão ser. Tanto que eu tenho muito chapéu aqui, ó. É possível que sejam todos... Ah, não, isso aí não é. Eu posso saber. Pode ser que sejam todos amarelos, todos verdes. Pode ser metade. Pode ser... Aqui, no caso, são seis pessoas, né? Quatro e dois. Três e três. Então, vocês não sabem. Vocês só sabem que... O primeiro não vê nada. O último vê tudo, menos o próprio. Mas o último pode ver tudo. O último não vê o próprio chapéu. Mas ele consegue ver de todo mundo. Mas pode... Eu podia falar na hora, tipo... Ah, você é verde, você não sei quem. Morro sozinho. Uma coisa importante. Você só pode dizer a cor do chapéu. Verde e amarelo. Se você dizer assim... É verde. Fazer uma coisa diferente. O carrasco vai perceber que você está enrolando, tá? Você só pode dizer uma palavra. Verde e amarelo. Bem rápido. Verde e amarelo. Acabou. Certo? Não pode levantar a mão, tá? Sai correndo, qualquer coisa. Você não pode se mover. Você só pode dizer verde e amarelo. Então, as suas únicas fontes de comunicação são verde e amarelo. Tá certo? E aí, a gente tem um intervalo. Vamos manchar, aproveitar e pensar. Certo? Vocês podem conversar entre vocês e pensar numa estratégia também. Na volta, a gente teste a estratégia.